Bom, Moçada, dando sequência ao nosso curso, a gente na aula passada, na aula 2, a gente estava estudando as leis de Newton e o assunto é muito, muito importante, muito denso, muito amplo, de modo que mereceu uma aula extra, a aula 2B. Hoje nós vamos então olhar para as leis de Newton aplicadas para determinados casos, e aí essa aula chamar estudos de caso. Isso é uma revisão rápida, as três leis de Newton, a terceira nós vimos nessa ordem, a terceira, a segunda, a primeira, a terceira é a lei da ação e reação, a segunda lei é o princípio fundamental, que tem a sua versão escalar à esquerda e a versão vetorial à direita. A versão vetorial é a versão que a gente é obrigado a lembrar que resultante e aceleração são grandezas vetoriais, e aí tem uma informação mais importante ainda do que essa, que é dada essa equação, e dado que massa é um valor sempre positivo, multiplicar o vetor aceleração por M, por um número positivo, vai te dar o vetor resultante sempre na mesma direção e sentido da aceleração. Então, o resultante diz para onde o corpo acelera e vice-versa, se o corpo está acelerando em uma certa direção e sentido, pode saber que a resultante é para lá, nessa mesma direção e sentido da aceleração. A primeira lei, a gente citava a lei da inércia, é importantíssima para que a gente entenda a inércia como propriedade dos corpos, os corpos tendendo a manter a velocidade que tem por si sós, que um corpo não acelera sozinho, mas a gente lembra que a primeira lei é um caso particular da segunda, para quando a resultante for zero, quando a resultante das forças que agem sobre um corpo for zero, a aceleração desse corpo vai ser zero, e, portanto, ele não vai mudar, não vai variar sua velocidade. Daí a gente até brincou que não seriam três leis de Newton, seriam só duas. Bom, moçada, primeiro estudo de caso de hoje, né? A versão vetorial aí do princípio fundamental, R igual a M vezes A. A questão da UEL, o observador vê um pêndulo preso ao teto de um vagão e deslocado da vertical, como mostra a figura a seguir. Sabendo que o vagão se desloca em trajetória retilínea, ele pode estar se movendo de, ele e o vagão, né, moçada? A pergunta que fica, né, galera, acho que de cara, a gente para e olha para uma questão dessa pela primeira vez com uma certa estranheza. Escuta, qual que é a relação entre o pêndulo estar deslocado, né, da vertical, com para onde o corpo está indo, né? Cuidado, porque, de novo, né, não é bem para onde o corpo está indo, é para onde o corpo está acelerando, né? O pessoal pode pensar aí que, ah, se está assim, está indo de A para B, e não é essa a informação, daí esse exercício ter aparecido aqui de uma maneira, né, eu que escolhi, né, moçada? Mas é assim, muito feliz que a gente pense nisso aqui agora, porque esse vagão pode estar, sim, indo de B para A, o que ele não pode é estar acelerando de B para A, mas veja lá, dá uma olhada no desenho ampliado e seguindo aquele protocolozinho que nós vimos na aula passada, né, primeiro forças de campo que agem sobre a esferinha, peso vertical para baixo e depois a tração na direção do fio, sempre no sentido do puxão, só tem essas duas forças. A aceleração do vagão e, claro, da bolinha que está junto com o vagão vai se dar na horizontal, de modo que a resultante na vertical é zero. Tem alguns jeitos de pensar isso, né, galera? A gente já olhou, já viu como é que faz decomposição de vetores, mas veja, a mais facinha aqui, a mais moleza é fazer o trombinha no rabinho e perceber que a resultante tem que ser horizontal, né? Então, pega lá o peso, põe na trombinha da tração e acha a resultante horizontal, como não poderia deixar de ser, né? Moçada, descobrir que a resultante é para a direita quer dizer que o corpo está acelerando para a direita. Ele pode, eventualmente, estar indo para a direita, também pode, e se estiver indo para a direita, estará indo em movimento acelerado, a velocidade vai estar aumentando, mas ele também pode estar indo para a esquerda. E se está indo para a esquerda e acelerando para a direita, ou seja, acelerando contra a velocidade, contra o movimento, essa velocidade vai estar diminuindo. Mas veja, tanto uma coisa quanto a outra são coerentes com a ideia de que a aceleração é para a direita e que, por sua vez, é coerente com a ideia de que a resultante é para a direita. Então, vamos lá voltar para as alternativas e veja o seguinte, velocidade constante, nem pensar. De A para B, pode estar indo de A para B? Se está indo de A para B, está indo acelerado, não com velocidade diminuindo. De B para A, com velocidade aumentando, também não. Se está indo de B para A, tendo para a esquerda, com a aceleração para a direita, a velocidade vai estar diminuindo, que é o que está na alternativa E. Está certo? Uma pessoa pendurou um fio de prumo no interior de um vagão de trem e percebeu, quando o trem partiu do repouso, que o fio se inclinou em relação à vertical. Com o auxílio de um transferidor, a pessoa determinou que o ângulo máximo de inclinação na partida do trem foi 14 de graus. Nessas condições, representem as forças que agem na massa presa ao fio, indique o sentido do movimento do trem, determina a aceleração máxima do trem. Aqui, moça, daqui tem um detalhe, né? Aqui o nosso trem partiu do repouso. Partir do repouso em movimento retardado é impossível. Já está parado, né? Não dá para diminuir ainda mais o valor do vetor velocidade, né? As forças são peso, tração, de novo, né? A resultante vai ser horizontal. Então, quando eu fizer trombinha no rabinho, a resultante tem que ser estritamente horizontal. No caso aí do desenho para a direita, de novo, né? E aí, moçada, olhando para o triângulo das forças, repara que o ângulo teta de inclinação do pêndulo em relação à vertical também aparece no triângulo das forças, né? E aí, moçada, é assim, né? Tração é a hipotenusa desse triângulo e não tem fórmula. As forças que estão presentes aí, a gente conhece formulinhas para calculá-las, são o peso e a resultante. Peso é mg e é o cateto adjacente. Resultante é m vezes a e é o cateto oposto, né? Por isso que o exercício te dá e tangente de 14 graus. Tangente é o cateto oposto, r, no caso, sobre o cateto adjacente, p. Então, a resultante sobre p vai ser 0,25. m vezes a sobre m vezes g vai ser 0,25. Corta as massas. Mas a aceleração sobre g vai ser 0,25. Como g é 10, né, moçada? A aceleração vai ser 2,5. Tá bom? Bom, outro caso aqui, galera, pensando também nessa ideia de que a resultante é igual à massa e aceleração com um olhar vetorial para essas coisas, né? Tem esses casos aí que o pessoal põe lá a balança dentro do elevador. Eu vou chamar de balança o tempo todo por força do hábito, mas não se esqueçam que não é uma balança. É, na real, um dinamômetro, medidor de força. Balança é aquele brinquedinho que tem dois pratinhos, né? Ou, enfim, que precisa de algum equilíbrio, né? Tem um peso e um contrapeso, tá? Esse aqui não é o caso. Bom, vamos lá, moçada. Aí, uma dica que vai servir para esse caso e para outros vários é você fazer o diagrama do corpo isolado. Separe os corpos envolvidos e aí você faz uma análise em algum corpo que seja mais fácil de estudar. No caso aqui, o carinha, né? O pessoinha que está em cima da balança me parece o corpo em questão, né? Olhando para as forças que agem sobre ele, temos o peso e temos a normal. Numa situação tranquila de farmácia, né? Moçada, o peso é igual ao normal, né? É, farmácia eu estou pensando assim, né? Uma situação de repouso. Todo mundo, né? Nada de elevador, acelerações e tudo mais, né? Sem grandes questões, né? O que a gente tem que saber, moçada, e geralmente a gente deixa escapar ou não sabe, é que a força que a pessoinha troca com a balança não é o peso, é anormal. Acho um exagero dizer que eu vou na farmácia me normalar, mas conceitualmente está mais correto, né? Quem apoia a pessoa aplicando nela uma normal, empurrando ela para cima com uma normal, é a balança. Se a balança empurra a pessoa para cima, pela lei da ação e reação, a pessoa empurra a balança para baixo. É com a normal que a balança vai ser pressionada e, portanto, sofrer deformações e, portanto, poder marcar a força em questão, a própria normal, né? Aí, moçada, os físicos vão lá e põem a balança no elevador e botam o elevador para acelerar para cima. Quem acelera para cima? Ora, todo mundo que está ali, elevador, pessoa e balança. Vamos olhar para a pessoa. Para a pessoa acelerar para cima, tem que ter resultante para cima. Para que isso aconteça, para que a resultante seja para cima, só há uma possibilidade. A normal tem que aumentar. Se é normal que a tua sobre a pessoa aumenta, a reação dela que está na balança também vai aumentar e, portanto, a marcação da balança vai aumentar. Certo? Se, ao contrário, o elevador é posto para acelerar para baixo, a resultante das forças sobre todos os elementos tem que ser para baixo. Olhando para a pessoinha lá, que estava fácil de achar todas as forças, para a resultante das forças que a gente sobrirá ser para baixo, a normal vai ter que diminuir. Ah, por que o peso não aumenta, então? O peso é M vezes G, né, moça da massa? Não vai mudar. O G também não. Então, não tem muito jeito de mexer no peso. O que vai acontecer é que a normal vai diminuir. E, se a normal diminui, a indicação da balança também vai diminuir. No limite, se a aceleração for 10 metros por segundo ao quadrado para baixo, a normal vale zero, né? A resultante vai ser igual ao peso e a normal valerá zero. Seria essa situação aqui da queda livre, né? Não vai haver sequer compressão entre a pessoa e a balança. A pessoa pode até permanecer sobre a balança, mas não haverá compressão dos pés dela contra a balança, tá ok? Vamos lá, moça. Terceiro caso de estudo de caso aqui. Cordas, elementos transmissores de forças. O nome é meio pomposo, né? Elementos transmissores de forças, mas eu preciso que você lembre dele e já vou te explicar o que eu estou querendo dizer quando eu chamo corda de elemento transmissor de força, tá? Dá uma olhada, moçada. Dois garotos brincando de cabo de guerra. Vou fazer de novo o diagrama do corpo isolado, né? Separa os corpos e aí dá uma olhada aqui à direita. Imagine que o garoto da direita puxa a corda com uma tração T. Pela lei da ação e reação, se o garoto puxa a corda, a corda puxa o garoto no sentido contrário, com uma força de mesma direção, sentido oposto, mesma intensidade e cá entre nós, né? Mesmo nome. Do outro lado, o garoto puxa com telinha, a corda puxa ele com telinha, tá? Moçada, o barato aqui, a condição para essa discussão ser encaminhada é essa ideia aí de que estamos trabalhando quase que o tempo todo com cordas que são consideradas cordas ideais. Cordas ideais não esticam e sua massa é desprezível. Se a massa é desprezível, moçada, na hora que eu faço R igual a MA para a corda e a massa dela é desprezível, a resultante das forças que atuam sobre ela também será zero, não será desprezível, será zero, enfim, será nulo, né? De modo que, obrigatoriamente, telinha é igual a T. Telinha, a tração aqui à esquerda, tem que ser igual à tração do outro lado para concordar com essa ideia de que a resultante é zero. Daí dizer que a corda é um elemento transmissor de força. Se a pessoa de um lado puxa com uma tração de 10, do outro lado vai ter uma tração de 10. Se é 20, do outro lado é 20 e por aí vai. Como se a pessoa da direita fosse direto puxar a pessoa da esquerda sem a intermediação da corda, sem a corda no meio. Se grudasse direto na mão da pessoa e puxasse ela ali, né? Mas por que uma pessoa ganha e a outra perde o cabo de guerra aí? Põe a pessoa no skate, a chance dela ganhar vai ser menor, né? Ou seja, o ganhar ou perder tem muito mais a ver ali com o atrito do que com a força que está trocada via corda. Tá ok? Vamos lá para a questão com valores numéricos aqui. Talvez fique mais fácil, né? Mas isso já está fácil. Amém? Vamos fixar melhor esses conceitos aí. Numa brincadeira de cabo de guerra, dois garotos tracionam a corda que os liga um ao outro. Num dado instante, nota-se que o garoto da esquerda, que é o branquinho, consegue puxar o da direita, que é o vermelhinho, em sua direção. Pode-se afirmar que o garoto 1 puxa a corda com mais força que o 2. Acabamos de ver que nunca é o caso. Corda é elemento transmissor de força. O garoto 1 é mais pesado que o 2. Pode até ser... Até ajuda a ser mais pesado, mas não é garantia, não. Às vezes tem uns magrelinhos fortinhos, né? Os caras dão o trabalho. O garoto 1 conta com um atrito entre seus pés e o chão maior que o garoto 2. Pronto. Acabou. Essa aí que está certa. O garoto 1 é mais leve, nada a ver. Mais forte que o garoto 2? Pois é. Não. Muito incompleta, né? Muito, muito... Como é que eu vou dizer? Muito vaga essa informação, né? Vamos lá. Admitindo-se que as massas dos garotos sejam M1, 60 kg e M2, 40 e que, em disputa, a tração na corda seja 24 N e a aceleração de ambos para a esquerda, né? 0,1 m por segundo ao quadrado. Qual deve ser o valor do atrito entre os pés do garoto 1 e o chão e do atrito entre os pés do garoto 2 e o chão, respectivamente? Moçada, dá uma olhada lá nos dois, né? Tração de um lado, tração do outro. Atrito entre os pés e o chão, né? Garoto branco empurra o chão para a direita, então o chão empurra o garoto branco para a esquerda. O garoto do vermelho empurra o chão para a esquerda, então o chão ou empurra para a direita com o atrito, né? Olhar ali sobre... Único, exclusivamente, sobre o garoto branco, né? O bonequinho branco ali. Lembrando que a aceleração do sistema e, portanto, de cada parte é para a esquerda e, portanto, a resultante tem que ser para a esquerda. De quem? Do conjunto todo e das partes em separado. Olhando só para o bonequinho branco e aplicando o princípio fundamental R igual a M vezes A. A resultante no garoto branco vai ser atrito menos tração. O atrito tem que ser maior para a resultante ser para a esquerda, coerente com essa aceleração para a esquerda, né? Substituindo valores, a gente vai achar ali que o atrito vale 30 newtons. O atrito entre os pés do boneco branco e o chão. Olhando agora para o garoto vermelho, para o boneco vermelho lá, para a resultante ser para a esquerda, coerente com o fato de que a aceleração é para a esquerda, a resultante sobre ele vai ser tração menos o atrito. A tração tem que ser maior. E aí, de novo, substituindo valores, a gente acha que o atrito entre os pés dele e o chão, 20 newtons. Menor que o do boneco branco, por isso o garoto branco ganha. Bom, e aí a alternativa correta, estamos ali, a alternativa A. Certo, moçada? Vamos lá. Outro estudo de caso, molas e força elástica. Esse aqui vai dar um pouco mais de trabalho, né? O que vem em seguida, então, que é atrito, nem se fale. Moçada, está aqui, ó. O primeiro desenho é um bloco acoplado a uma mola no seu comprimento inicial de repouso, né? As molas têm um tamanho original delas. E quando as molas estão deformadas, a gente fala em força elástica, porque assim como um elástico, né? As molas tendem a voltar ao seu formato original. Elástico só... Não adianta... Elástico tem uma... Uma consistência. A propriedade do elástico só vai exigir força para que ele seja esticado. As molas, não. As molas podem ser ou esticadas ou comprimidas mediante aplicação de força. E aí, fica ambíguo esse desenho. Esse desenho é muito ruim para nós, porque essa força elástica para a esquerda, a gente não consegue saber ainda, né? Se é uma força que está atuando no bloquinho, se é a mola que está puxando o bloquinho para a esquerda, ou se é o bloquinho que está puxando a mola para a esquerda, né? Não é tão difícil assim entender na hora que a gente compara com o tamanho original. Mas calma, porque de fato, o desenho com essa flechinha, esse vetorzinho, saindo da divisão entre mola e bloquinho não é uma boa ideia, não. Veja, de novo, né? Está aí a forcinha atuando sobre o bloquinho ou sobre a mola. Fica difícil, né? Galera, para entender um pouco melhor essa história, estamos aqui com... Olha esses desenhos aí, né? São dois desenhos da situação usando a mesma mola, né? Que está no desenho da esquerda, no seu tamanho original. Se eu quiser espremer-la, eu preciso espremer-la. Eu preciso apertar ela para dentro, né? Falei uma bobagem que não é bobagem. Se você quer que ela diminua de tamanho, você precisa comprimir. Precisa espremer essa mola, né? Então, essas duas forças que estão aí são as forças que a mão, né? Os dedos da mão aplicam sobre a mola. Se a mão empurra a mola para dentro, a mola empurra a mão para fora. Ação e reação. Então, veja lá, moçada, que assim, pegando uma mola aí com comprimento original L0 e querendo comprimi-la, né? É necessário comprimi-la. Veja, eu quero que soe, é óbvio, como imagino que soou, né? Desde que você olhe o desenho e enxergue o que eu disse lá no desenho, né? Para a mola ficar em um tamanho menor, ela precisa ser exprimida, precisa ser comprimida, né? Mas aí, se ela é comprimida, ela tende a voltar para o formato original, assim como um elástico, né? E aí, esse nome, de novo, insisto, né? Força elástica, porque é uma força que faz com que, né? Faz com que não, mas vamos lá. É uma força que surge com uma tendência que a mola que a gera volte à posição original, volte ao tamanho original. É por aí, tá? Se eu quero esticar a mola, eu preciso esticar a mola. Preciso puxar a mola para fora, né? Se as pessoinhas aí do desenho puxam a mola para fora, a mola puxa as pessoinhas para dentro, né? E aí, veja, moçada, que tanto faz se são, de fato, duas pessoinhas ali ou se tem, sei lá, uma parede no lado direito ali, como apareceu lá no desenho, né? Não fará a menor diferença, porque, de novo, mola, assim como as cordas, vai se comportar como elemento transmissor de força. A mola que a gente vai trabalhar quase que o tempo todo, assim como as cordas, é uma mola ideal. É uma mola cuja massa é desprezível, e, portanto, a resultante nessa mola vai ser zero. A força que está aplicada numa extremidade vai estar aplicada na outra extremidade e também a mesma força, tá? Em sentido contrário, claro, mas o mesmo valor. Tudo bem? Olha lá, moçada, a questão é para pegar desavisados, né? Um dinamômetro possui duas extremidades presas a duas cordas e duas pessoas puxam as cordas na mesma direção em sentidos opostos, com força de mesma intensidade F igual a 100 N. Não precisava dizer que as forças são de mesma intensidade. Não dá para não ser? Acabamos de discutir, né? Moçada, se um dinamômetro está tracionado por uma força de 100 N, eu quero que ele marque 100 N. eu monto a escalinha dele para que quando a força for de 100 N, que ele marque 100 N, alternativa C. Não tem muita discussão. Ah, mas são duas forças. Tudo bem, Carlos, sempre serão duas forças. Eu quero justamente saber qual é a força que está transmitida pelo sistema. Se é 100, que marque 100. Se são duas forças de 200, tudo bem, se são sempre duas, 200 N estão sendo transferidos de um lado para o outro. Eu quero que marque 200. E por aí vai, né? Nesse caso aí, ficamos com 100 N. Tudo bem? Não esquece disso, tá? Cuidado, porque isso é um troço meio contra-intuitivo, é bom, é fácil de cair nessa pegadinha aí, né? E a Fê aí lembrou disso e fez a questão pensando nisso, né? Essa aqui da GV, moçada, diz o seguinte, um bloco apoiado a uma superfície horizontal executa um movimento oscilatório. Na posição 1 desenhada, a mola está comprimida e na posição 2 a mola está esticada, distendida. Em ambas o bloco está se colocando para a direita, veja lá que o desenho, nos desenhos tem o vetor V1 ali representado para a direita, tanto em cima quanto embaixo, né? Respectivamente, né? Iguais a V1 e V2. Sendo F1 e F2 as forças da mola, respectivamente em 1 e 2, peso do bloco, P, N é normal, e F, A, força de atrito entre o bloco e a superfície plana, o esquema que melhor representa a Thais, forças E. Moçada, vamos lá, ó, no corpo de cima lá, forças de campo, peso, né? No de baixo, forças de campo, peso também. Não tem mais forças de campo, a gente vai para as forças de contato, seguindo aquele velho protocolo que já está ficando velho, que já usamos um bocado, né? Vamos lá, o bloquinho está em contato com o chão e com a mola. O chão, né, vai aplicar a tal força de contato que o enunciado já, já, já anunciou, o enunciado já anunciou, é péssimo, né? Mas, enfim, já está dito que tem lá normal e atrito, não se esqueçam que são componentes, né? Moçada, a normal, né, a normal, beleza, né? É vertical para cima. O atrito, já discutimos bem superficialmente, é o próximo caso nosso aí, próximo estudo de caso, vai ser mais, vai ficar bem mais profundo. Mas, por enquanto, a gente já, já, o que a gente tem, já basta para saber o seguinte, se o bloco está escorregando para a direita, a atrito se opõe ao escorregamento, então a atrito vai ser para a esquerda. E isso vale para o caso de cima quanto para o caso de baixo, né? Bom, normal ali, certo? O caso de baixo também, o bloco está escorregando para a esquerda, para a direita, desculpa, né? Velocidade V2 para a direita. Se ele está indo para a direita, o atrito é para a esquerda, certo? Desculpa, se ele está se escorregando para a direita, melhor dizendo, o atrito será para a esquerda, tudo bem? E aí, moça, da força elástica, essa sim, né? Se a mola está comprimida, a força é para fora, né? Lá em cima, a força elástica, então, é para a direita. No caso 2, a mola está distendida, ela tende, né, a puxar o sistema para voltar para a sua forma original, então, a força elástica é para dentro, para a esquerda, no caso, tá? Ficamos aí com a alternativa, alternativa D, D de dado, certo? Vejam lá, se concordam. Galera, indo mais fundo com a força elástica, que é extremamente importante, né? Veja, o desenho aqui está representando o seguinte, a mola no seu comprimento original, ali no desenho mais à esquerda. Aí, conforme a gente vai colocando um pezinho P, ela distende o X, dobra o pezinho, a distensão dobra junto, vira 2X, triplica o pezinho, a distensão triplica, vai virar 3X. Quer dizer, percebe-se uma relação linear, né, entre a força que está aplicada na mola e o quanto que a mola muda seu comprimento, o quanto que a mola deforma. Chamando a deformação de X e a força aplicada na mola de F, o gráfico F em função de X vai ter essa carinha aí, característica de grandezas que são diretamente proporcionais, como é o caso, né, e como está ilustrando que é o caso a sequência de desenhos aí, quanto maior a força, maior a distensão X da mola na mesma proporção, né? A equação que associa as duas coisas, moçada, é a equação de grandezas diretamente proporcionais. A força igual a uma constante vezes X, que é a deformação causada pela força, né? Esse K é que eu vou precisar entender melhor. O nome da equação é Lady Hook, que foi o cara que estudou isso aqui. E esse K nós vamos tentar entender agora com esse esqueminha aqui. Primeira coisa, o K, a unidade de medida do K é newtons por metro. E indo para os exemplos numéricos para ficar mais fácil, imagine uma mola cujo K é 5 newtons por metro. É, professor, quer dizer que o K é da mola, é uma propriedade da mola. Isso, é. Essa mola com o K de 5 newtons por metro, olha o nome, né, moçada? 5 newtons por metro. Se aplico nela uma força de 5 newtons, eu vou esticar ela de 1 metro. É isso que quer dizer um K de 5 newtons por metro. Se a força, se eu quero esticá-la 2 metros, eu preciso fazer uma força nela de 10 newtons. A animação não ficou tão boa assim, mas, né, deu para entender, né? Agora, veja, se essa mola que eu estou usando aí não for uma mola cujo K é 5, mas for uma mola cujo K é 10 newtons, esses 10 newtons aí que serviam para esticar a mola anterior 2 metros, nessa mola que eu estou usando agora, essa força toda só basta para esticar essa mola 1 metro. Estou comparando os dois números, os dois exemplos numéricos para que a gente entenda, moçada, que o K indica a dureza da mola. Quanto maior o K da mola, mais dura será a mola. Mais dura, a gente entende, mais difícil deformar a mola. Maior vai ser a força necessária para deformar essa mola de um mesmo tanto. E essa ideia nos permite comparar esses dois gráficos aqui. Mola 1, mola 2, quero saber qual tem o K maior, em outras palavras, qual é mais dura. Moçada, quando tiver um gráfico que associa duas grandezas aí, e você precisa comparar dois gráficos que estão no mesmo plano cartesiano, a melhor coisa que você pode fazer é isolar uma das variáveis. Estou isolando aqui a força F olhando o gráfico só na horizontal. Estou pegando o valor de F1, por exemplo. E com F1, eu vejo que a mola vermelha deforma de X1, a mola azul, a mola cujo gráfico é azul, deforma de X3, que é muito mais que X1. Então, com a mesma força, a mola azul deforma mais, é sinal que essa mola azul é mais molinha, o K dela vai ser menor. Ah, mas e se eu tivesse definido aí, professor, o X em vez do F? Mesma coisa, moçada, olha só, veja que para um X definido, para uma deformação definida, por exemplo, o X2, a mola 2 precisa de uma força muito menor do que a mola 1 para ter a mesma deformação. O que concorda, de novo, com a ideia de que a mola 1 é mais dura. E, portanto, o K dela é maior. Tá bom? Questão do Mackenzie, a mola da figura varia de seu comprimento de 10 centímetros para 22 centímetros quando penduramos em sua extremidade um corpo de peso 4 newtons. O comprimento total dessa mola quando penduramos nela um peso de 6 newtons vai ser quanto? Bom, moçada, aqui é um caso clássico de exercício que te descreve uma situação e pede para você estudar outra situação. É porque alguma coisa da primeira situação continuará valendo na segunda situação. O que é que não muda? A mola e, portanto, o K da mola. Então, o Mackenzie te dá aí a primeira, descreve a primeira situação para que você calcule o K da mola e aplique na segunda situação. Então, vamos lá. Se o comprimento foi de 10 para 22, a deformação foi de 12 centímetros mediante a aplicação dessa força de 4 newtons. Substituir valores lá na equação na lei de Hooke. Estou deixando em centímetros, tá, moçada? Porque as respostas estão em centímetros, então não estou fazendo uma conversão. achamos aí um K de 1 terço newton por centímetro, né? Na segunda situação, onde a força vai ser de 6 newtons, não mais de 4, né? O K permanece, a gente calcula o X a partir disso, o X vai ser 18 centímetros. A pergunta não foi o X, a pergunta foi o comprimento total da mola e aí, se a mola tem um comprimento original de 10 e vai deformar 18, o comprimento total dela vai ser 28 centímetros, alternativa A. Beleza? Vamos lá para mais uma. A mola da figura tem constante elástica 20 newtons por metro e encontra-se esticada de 20 centímetros. Sabendo-se que a massa do corpo é 500 gramas e que o sistema está em repouso, a indicação do dinamômetro graduado em newton será quanto? para tudo, muita informação, mas calma, vamos lá. Ele deu a constante da mola, disse quanto que ela está esticada, deu a massa do corpo e o sistema em repouso e está perguntando qual é a indicação do dinamômetro. Atenção, a mola está esticada, não comprimida. A informação que a gente já entendeu que é de extrema importância para saber para onde é a força que ela aplica no corpinho. Fazendo o diagrama do corpo isolado aqui à direita, moçada, vamos lá, separei os corpos do desenho que estava na prova ali, daquele jeitinho que está na esquerda ali, aqui à direita estão separados pelo tio. Um corpo de 500 gramas pesa 5 newtons, né? A força elástica vai ser a constante K, 20, vezes 0,2 centímetros, 0,2 metros, desculpa, correspondendo a 20 centímetros que ela está esticada. essa força, essa força, portanto, é 4 newtons. 4 newtons para onde? Se eu estou olhando para o corpinho. Mola esticada tende, né, aplica a força para voltar para a situação original. Então, ela vai puxar o corpinho para cima. Para a mola estar esticada, o corpinho puxa ela para baixo. Se quiser pensar assim, também pode ser, né? Além disso, moçada, vamos lá, tem a normal, que é a força trocada entre o bloquinho e o dinamômetro, né? Já conversamos sobre isso. Essa normal vale 1 newton. É como dizer assim, né, galera? A mola está ajudando, está suportando parte do peso do corpinho, né? A outra parte fica para o dinamômetro. Qual a outra parte? 1 newton só. Então, o dinamômetro vai marcar 1 newton alternativa A. Tudo bem, galera? Vamos lá. Atrito, esse sim, mais trabalhosinho ainda. Vamos lá. O atrito é o seguinte, moçada, o que se deve ao atrito entre o corpo e a superfície? As superfícies podem parecer lisas macroscopicamente, mas ela tem suas irregularidades microscopicamente, né? Vamos lembrar que o atrito é uma força que se opõe ao escorregamento ou a tendência de escorregar e aí fica fácil, né, de entender a relação entre essa informação e as irregularidades entre as superfícies que estão lá em contato, né? Elas se interpenetram, né? De modo que fica difícil promover o escorregamento entre os corpos que estão em contato, tá? Mas lembrando dessa história, veja o exercício daqueles que enrola a cabeça do aluno um bocado difícil, tal. Diz o seguinte, ó, um automóvel percorre uma estrada horizontal da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, conforme as figuras abaixo, onde as setas junto às rodas indicam os sentidos das forças de atrito exercidas sobre as rodas, né? Não é sobre o chão. Isso é importantíssimo, né, moçada? Chão e rodas formam par, ação e reação, né? Quer dizer, chão e roda de trás formam um par, chão e roda da frente formam outro par. E aí, se você não souber de qual dos dois elementos do par você está falando, você vai se entubar, né? Em qual das figuras a tração é traseira e o carro está sendo acelerado? Moçada, olha só, o desenho é esse aqui, tração traseira, quer dizer que a fricção do carrinho, fazendo a brincadeira, referenciando com a nossa aula, as nossas experiências aí da aula passada, né? É a roda de trás que vai girar ativamente, né? É a roda de trás que vai girar, ao girar, empurrará o chão para trás e se a roda de trás empurra o chão para trás, o chão empurra a roda para frente, né? Lá na frente, moçada, a roda da frente é solta, ela está em repouso e a tendência dela por inércia é permanecer em repouso. Quando o carro começa a andar, a tendência dessa roda é escorregar para frente. Escorrega para frente, né? O atrito vai ser para trás. Pensa diferente, né? O atrito nela, cuidado. Pensa diferente. Na hora que a roda, se eu travasse essa roda aqui, ela ia empurrar o chão para frente com o atrito. E se a roda empurrar o chão para frente, o chão vai empurrá-la para trás. Ficamos aí com a alternativa B de bola para responder a pergunta. Beleza? Olha só, moça, daí temos coisas a discutir aqui sobre o atrito mais numericamente aí, uma coisa meio parecida com o que a gente fez agora hoje com a força elástica, tá? Apliquei uma força sobre um corpinho que está apoiado, ele vai acelerar. Tá bom, beleza, concordo. Se vier alguém e pressionar esse corpinho para baixo e eu fizer essa experiência de novo, vai ficar mais difícil colocar esse corpo em movimento. Por quê? Porque essa força que a pessoa está aplicando de cima para baixo vai aumentar a interpenetração, o nome é esse mesmo, tá? Feio, mas enfim, interpenetração entre as superfícies de corpinho e de chão. Aumentando essa interpenetração fica ainda mais difícil promover o escorregamento entre as superfícies, né? Necessário para que haja o movimento. Então, a força necessária vai passar a ser maior, tá? Por conta dessa força que a pessoa aplicou para baixo, comprimindo o corpo contra o apoio. Tá. O que que nós estamos conversando aqui? Estou entendendo, né, moçada, que quando a pessoa vem e aplica essa força, ela está aplicando uma normal, né? A mão troca uma normal com o bloquinho. E aí, fazendo o diagrama do corpo isolado aqui do lado, né? Essa nova força que está em azul aí vai ter que ser compensada pelo apoio, né? Pelo plano onde o corpinho está apoiado. A normal que trocada entre corpinho e apoio vai aumentar. E entendemos a partir da experiência proposta no slide anterior que quando essa normal aumenta, então, né, quando essa força para baixo, melhor dizendo, o atrito aumenta e agora estamos entendendo que o atrito aumenta porque aumentou a normal trocada entre o bloquinho e o apoio. Aumentou a tendência a interpenetração, né? A compressão entre o corpinho e o apoio, tá? A formuleta, moçada, que descreve essa ideia, qual ideia, professor? Que o atrito vai ser tanto maior quanto maior for a normal é essa aí. Veja, muito parecida com a força elástica, com a da Lady Hook da força elástica, né? Atrito é mi vezes normal, onde mi é uma constante que depende das superfícies que estão em contato, né? Veja que nessa experiência proposta aí quando a pessoa empurra para baixo o que aumentou foi a normal, né? Por isso que o atrito fica mais intenso aí. Mas vamos lá, vamos entender coisa aqui. Esse mi, aqui veio, chama coeficiente de atrito. E aí veja, como eu disse, né? Depende de quais são os materiais que estão em contato. Gelo com gelo tem um mi pequeno, né? Gelo desliza em gelo. Veja que não grude, né? Não derreta a água e depois congela de novo, vai grudar, aí não tem muito esquema. Agora, olha só, borracha e cimento seco, que é o caso dos pneus dos carros aí, né? Olha que mi alto, né? Que bom, né? Porque pretende-se que sim, né? Que o atrito entre o pneu e o carro seja grande para que quando for necessário ele pare, né? Certo? Gelo com gelo muito baixo, madeira com madeira é razoavelmente grande. Mas aí, professor, estou vendo que tem dois mi's para cada combinação de materiais. Por que dois mi's? Porque um mi, moçada, chamado mi estático, é o mi que vai valer se não há escorregamento. E o outro mi da coluna da direita é o mi cinético. É o mi que vai valer se há escorregamento. A explicação não é tão complicada assim, né, moçada? Mas é o seguinte, se já está havendo escorregamento, as interpenetrações vão estar menos penetradas entre si, vão estar menos intimamente conectadas. Essa que é a ideia, né? O corpo está escorregando já, então não rola um encaixe tão bom quanto se houver o repouso, né? Quando não há o escorregamento. Então, o mi cinético tende a ser menor do que o mi estático, tá? De novo, ali embaixo, né? Se há deslizamento, a penetração entre as irregularidades ou imperfeições das superfícies é menor. Daí o mi cinético ser menor que o mi estático, né? O mi estático quando não há escorregamento é maior do que o mi cinético que é o mi quando há escorregamento entre as superfícies. Por conta dessa ideia aí. Beleza? Outra tabelinha aqui, né? Com valores parecidos ali. Certo? Olha só. Tem um interessante aqui. Aço sobre aço seco e aço sobre aço lubrificado. Olha a diferença que o lubrificante faz, né? Lá nas penúltimas e antepenúltimas linhas ali, né? Olha a diferença do mi e, portanto, do atrito, né? Que o lubrificante vai promover ali quando o movimento é aço sobre aço que é o que nós temos no motor dos carros, né? Por exemplo. Tá? Outra coisa sobre o atrito, moçada, já dita também. Atrito surge conforme solicitado. Se não há escorregamento nem tendência de escorregar, não vai haver atrito. Aqui começa um pouco a conversa quantitativa pra valer mesmo. Veja o seguinte, ó. Se não há nenhuma força acionando o corpo pra que ele se mova, ele tá num plano horizontal, resultante zero sem precisar do atrito, né? Vem alguém e aplica essa forcinha F aqui. Conforme essa força vai aumentando, né, moçada? O atrito também vai dando conta de segurar sem que haja escorregamento, né? Então, estamos falando aqui de atrito estático, né? A força aumenta. Imagina que o corpo ainda não saiu do movimento é porque o atrito estático ainda tá segurando o corpinho ali. Vai chegar uma hora que o atrito estático chega ao seu valor máximo, né? E aí, se aumentar um pouquinho a força com que eu vou aplicar, o corpo vai entrar em movimento. Porque o atrito estático não vai dar mais conta de segurá-lo, né? De mantê-lo em repouso, né? E de impedir o escorregamento. Só que aí o atrito estático, o atrito cinético, que é o que vai entrar em questão, porque tá havendo escorregamento, é menorzinho, como já discutimos. Então, moçada, cuidado. Porque dizer que atrito é igual a mi vezes normal é verdade se a gente esquecer que o atrito surge conforme solicitado. Veja, esta equação serve para o atrito estático máximo e para o atrito cinético, que tem um valor só, como você pode ver ali no gráfico, né? Mas cuidado, porque o atrito estático pode ser o máximo ou menor do que isso. Como assim, professor? Olha a questão da Unicamp aqui, por exemplo, né? Sistema de freios abertos. Deixa eu... Eu vou fazer uma... Vou subverter um pouco essa ordem aqui, moçada. Deixa eu... Ó, quer ver? Essa questão aqui me parece mais apropriada para o momento. Um corpo de massa a 6 kg é colocado inicialmente em repouso sobre um plano horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e o apoio é 0,4, enquanto que o coeficiente de atrito cinético é 0,3. Uma força F horizontal para a direita é aplicada ao corpo. Está assim, ó, conforme o desenho. Determine a intensidade da componente do atrito entre o corpo e o apoio e a intensidade da aceleração do corpo, caso haja, nos seguintes casos e preencha a tabela de acordo com os valores encontrados. Tá. Blá, 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 quanta conversa, né, cara? Vamos lá. As forças são peso normal e atrito contra o escorregamento, né? Se a força está para a direita, ela está tendendo a promover o escorregamento para a direita. O atrito será para a esquerda. Se vai conseguir o escorregar ou não, vamos fazer as contas para saber. Ó, as duas formuletas que eu tenho lá. Atrito estático máximo é o mínimo estático vezes a normal. Então, moçada, o atrito estático máximo é 24 newtons. O atrito dá conta de segurar um corpo se a força for igual ou menor a 24, né? E o atrito cinético é 18 newtons. Então, olha lá na tabela. A primeira força, 20 newtons. 20 newtons é menor do que 24 newtons do atrito estático máximo. Então, o atrito é estático, mas não será o máximo. Ué, professor, mas eu calculei dá 24. Então, moçada, não se esqueça. O atrito surge conforme solicitado. Seria muito doido você imaginar que tem uma força de 20 newtons para a direita e o atrito 24 para a esquerda. Você está me dizendo que eu empurrei o bloco para a direita e ele acelerou para a esquerda por causa do atrito. Eu dei empurrão, não foi suficiente, o atrito ganhou de mim. Amigo, não, né? Entendeu o absurdo? Então, veja, se a força F é 20 e o atrito é 20, resultante zero, aceleração zero. 24 newtons ainda é uma força que o atrito dá conta. Então, o resultante continua sendo zero. 36 newtons superou o limite do atrito estático. Então, vai entrar em movimento, vai haver escorregamento. Se há escorregamento, o atrito não é o estático, é o cinético, cujo valor é 18 newtons. 36 para a direita, 18 para a esquerda, resultante está dando 18. E como a massa do corpo aí é 6, fazendo R igual a MA, 18 é igual a 6 vezes A, a aceleração vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Olha só. Vamos lá, voltar um pouquinho porque eu pulei uns exercícios, está aqui. O sistema de freios ABS do alemão Anti-Blocker Brand System impede o travamento das rodas do veículo, de forma que elas não deslizem no chão, o que leva a um menor desgaste do pneu. Não havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida. Moçada, se não há deslizamento, é atrito estático. O atrito estático admite valores maiores do que o valor do atrito cinético. Eu estou parando por causa do atrito, que tomara que seja o atrito estático. Então, convém não travar as rodas do carro numa frenagem. Não havendo... Desculpa, me perdi aqui. A distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é a força de atrito estática. E seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático entre os pneus 0,8, o cinético mi, o cinético 0,6, G, 10, massa do carro 1,200, portanto, peso 12 mil, portanto, normal 12 mil, cuidado, né? O módulo da força de atrito estático máximo e da força de atrito cinético são respectivamente iguais a... Vou mostrar a fazer a conta aqui, né? Atrito estático máximo, mi estático vezes a normal, que é 12 mil, 9.600. atrito cinético, mi cinético vezes a normal, 0,6 vezes 12 mil, que dá 7.200, a alternativa D de dado. Tá? Esse aqui, moçada, é uma questão do Enem de 2012, que pergunta sobre como é que ficaria o gráfico do atrito em função da pressão impressa ao pedal do freio, né? Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento, quando estão no limiar de travar e vai começar a escorregar em vez de rodar sobre o chão, né? E vai passar de atrito estático para atrito cinético, que é o que a gente não quer. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético, que é o que a gente não quer. Atrito cinético é menor que o atrito estático. Queremos atrito estático. As representações esquemáticas da força de atrito FAT entre os pneus e a pista em função da pressão P aplicada no pedal do freio para carros sem ABS e com ABS respectivamente são. Moçada, é a primeira linha ali, os dois primeiros gráficos que estão ali são a resposta correta, né? Veja que o atrito o gráfico da esquerda, primeiro, é o gráfico normal do atrito, né? Que não está tanto em função da pressão, mas é fato, né? Que conforme a pressão nos freios vai aumentando, a tendência da roda travar também vai aumentando, né? Uma hora o atrito vai ser o cinético ali. O barato do gráfico é o gráfico da direita desse aí, né? Logo na primeira linha ali, que é o gráfico dos freios ABS. Você pode aumentar a pressão, o sistema não deixa o atrito sair da faixa do atrito estático, né? Então, ele fica o tempo todo acessando, né? Impedindo que a roda trave e impedindo que a gente entre num valor de atrito cinético aí indefinidamente, né? Que a roda trave e se escorregue dali pra frente até parar. Certo? É a primeira linha, o primeiro par de gráficos ali logo abaixo do enunciado. À esquerda, tá? Na coluna da esquerda. Dá uma olhadinha pra ver se você entende a lógica, né? Tá certo? Esse aqui já fizemos, né, moçada? Esse aqui é igual, né? Na figura, um bloco, na figura, então vamos pra figura, um bloco de massa 10 repouso sobre a superfície plana horizontal. Os coeficientes de atrito estático dinâmico são 0,3 e 0,25. Aplica-se uma força F horizontal que tem quatro valores aí, 20, 30, 40, 50. O cálculo dos valores do atrito estático máximo vai dar 30 e do atrito cinético vai dar 25. Então, veja que com a força de 20 N, o atrito estático dá conta de segurar, segura, equilibrando ela. Com o valor de 20 N, a extração será 0, porque a resultante será 0, né? 30 N ainda está dentro da faixa de atrito estático, mas aí é o atrito estático máximo. Se a força for F igual a 30,0001, já não dá mais, né? Mas 30 ainda dá. O atrito endo estático ainda dá conta de segurar. A resultante ainda é 0, a aceleração, portanto, ainda será 0. Com 40 N, vai rolar escorregamento, aí a gente entra na faixa do atrito cinético, 25 N, a resultante é 15 N, e, portanto, a aceleração vai ser 1,5 m por segundo ao quadrado. Então, eu tirei isso, a massa do corpo é 10, né, moçada? A resultante é M vezes A. 10 vezes 1,5 vai dar 15, que é a resultante. Se a força for para 50 N, o atrito cinético é 25 do mesmo jeito, né? Mas aí a resultante vai a 25 N, e, portanto, a aceleração vai ser 2,5 m por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Um bloco é posto a deslizar com velocidade inicial V0 igual a 40 m por segundo sobre um plano horizontal com atrito. Sabendo que o coeficiente de atrito é M-cinético 0,2, quanto tempo o bloco se moverá até parar? Aqui, moçada, o cara vai juntar um pouco de dinâmica com cinemática e tal. Se você for resolver por cinemática, pelo amor de Deus, não se esqueça de orientar trajetória. Tem que saber para que lado as coisas são positivas, para que lado as coisas são negativas. Porque essa história de que as ações negativas é porque o corpo está parando é uma tremenda bobagem, hein, moçada? A professora deve ter explicado para vocês ali na outra frente. Vamos lá. Atrito cinético, porque está escorregando, é M-cinético vezes a normal. Como o M-cinético é 0,2, o atrito cinético vai ser 0,2 vezes a normal. Esse atrito é a única força horizontal, então também vai ser a resultante. 0,2 vezes a normal vai ser igual a M vezes A. Como a normal é igual ao peso nesse caso, né, 0,2 igual, 0,2 vezes Mg, atenção, troqueia a normal pelo peso, e peso é Mg. É igual a M vezes A, corta as massas ali, 0,2g é igual a A, G é 10, né? Então, 0,2 vezes 10, a aceleração a qual o corpo vai ficar submetido é 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos tentar resolver conceitualmente primeiro, né, moça? Porque a resolução cinemática é delta V por delta T, né? Essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado está contra o movimento, né? Então, dizer que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado quer dizer que a velocidade varia 2 metros por segundo a cada segundo. Isso é sempre verdade, né? 2 metros por segundo ao quadrado quer dizer que a velocidade está diminuindo, está variando, melhor dizendo, 2 metros por segundo a cada segundo. Como é uma desaceleração, dado que o atrito está contra o movimento, né? Nesse caso, é... A velocidade inicial valendo 40 metros por segundo e sabendo já que vai diminuir 2 metros por segundo a cada segundo vai demorar 20 segundos para zerar esse valor. Tá? Vamos lá. Mais uma aqui. Um corpo de massa a 4 quilogramas repousa sobre uma superfície plano-horizontal com a qual tem coeficiente de atrito dinâmico de meio, né? É... É aplicada sobre o corpo uma força F de módulo 20 newtons que forma com a horizontal um ângulo θ conforme a figura. Cosseno de θ é 0,8 que ele quer as forças que agem sobre o corpo, o módulo direção em sentido da força de atrito sobre o corpo e o módulo direção em sentido da aceleração que o corpo vai apresentar. Muito bem. Então, vamos lá, moçada. O exercício não dá muita margem para a gente imaginar que o corpo vai permanecer em repouso, que a atrito estático daria a conta de segurar o corpo em repouso, manter o corpo em repouso. Ele até pergunta, ele afirma, na verdade, o enunciado, que o corpo vai apresentar uma aceleração. Então, vamos lá, moçada. Essa força F aí que não está na direção do movimento vai ser a primeira coisa que eu vou decompor em Fx e Fy, nas direções horizontal e vertical. Além dessa, tem o peso que vale 40 N, uma normal que não nos foi dado valores para calcular, mas sim, sabemos que na vertical a resultante vai ser zero. Para a resultante na vertical ser zero, todas as forças que estão na vertical ou que têm componentes verticais, essas componentes e as forças têm que ser somadas dar zero. Quais são as forças? Fy e a normal para cima, tem que equilibrar o peso para baixo. Peso igual ao normal mais Fy, como o peso é 40 e Fy é 12, a normal valerá 28 N. Aí, moçada, olhando na horizontal, o atrito valerá 14 N, porque o atrito é µ vezes normal, o µ é meio. A normal é 28, meio vezes 28, 14. E aí, fazendo o estudo na horizontal, a resultante é Fx menos o atrito, Fx calculamos lá 16, atrito 14, a resultante vai ser 2. Como a massa do corpo é 4 kg, resultante é massa vezes aceleração, a aceleração vai ser meio metro por segundo ao quadrado. Beleza? queda livre e resistência do ar. Moçada, para pensar, eu não vou nem responder essa pergunta aqui, mas é uma pergunta provocativa, na verdade. Do alto de uma árvore abandona-se ao mesmo tempo e da mesma altura três objetos, uma bola de futebol, um elefante e uma formiga. A bola e o elefante chegaram juntos ao chão. A formiga demorou um pouco mais, mas em compensação não se machucou. Explique por que os objetos caem. A atração gravitacional, né? Por que elefante e bola chegam juntos apesar do elefante ser bem mais pesado que a bola? Essa pergunta eu quero que fique aí preocupando vocês até ela ser respondida. Por que a formiga chega depois? Por que a formiga não se machuca? Aí também é uma questão menos importante. E aí uma coisa muito importante, né, moçada? Se a experiência fosse realizada na Lua, o que aconteceria de diferente? A gente tem uma mania louca, uma vontade doida, da intuição pra dizer assim, ah, na Lua não tem gravidade, na Lua não tem atmosfera, moçada, gravidade tem, né? É um cesto da terrestre, mas o astronautinha pula e não vai embora pro infinito e se perde, né? Ele cai de volta, demora, porque a situação da gravidade lá é muito menor do que a nossa, mas ele é puxado de volta sim, tá? Veja, moçada, a experiência seria essa aqui, né? Soltando quatro bolas, né? basquete, futebol, tênis e pingue-pongue, né? Elas caem com essa carinha aqui, a de pingue-pongue fica pra trás, tadinho, né? Por que que isso acontece? Moçada, quando a gente abandona as quatro bolinhas, a resultante das forças que agem sobre elas é o próprio peso, né? Se a resultante é o peso, M vezes A igual a M vezes G, a aceleração vai ser G, tanto pra bola de basquete quanto pra bola de futebol, da de tênis e da de pingue-pongue. O problema é que lá pelo meio do caminho, conforme essas bolas vão adquirindo velocidade em relação ao ar, surge aí uma resistência do ar, então a resultante que era só o peso, deixa de ser só o peso e passa a ser o peso menos a resistência do ar. Então a aceleração, moçada, vai ser a aceleração da gravidade menos alguma coisinha ali, né? Essa alguma coisinha, galera, pra uma massa igual a da bola de basquete ou a de futebol ou a de tênis, não faz lá muita diferença. A bolinha de tênis tem uma massa tão desprezível que qualquer resistênciazinha do ar já tem uma relevância frente ao peso dessa bola, né? Então a resultante fica bastante alterada, a aceleração fica bastante alterada pra bolinha de pingue-pongue, mesmo a velocidade muito baixinhas, muito sutis, né? Pensando no caso de um paraquedista que chega a velocidades muito maiores do que essa, né? E lembrando, né, mostrar que resistência do ar é uma coisa com a qual você já brincou, provavelmente, quando pôs a mão fora da janela do carro na estrada, a uns 100 km por hora mais ou menos, dá pra brincar até com a resistência do ar porque ela fica bastante intensa, né? Quando o amiguinho pula do helicóptero ou do avião, sei lá, é o que nós estávamos conversando, né, moçada? A resultante das forças que agem sobre ele é o peso. Ele tem velocidade nula inicialmente, né? Estou pensando na vertical, tá, moçada? Não na horizontal. A velocidade vertical do cara é nula e aí o peso e a resultante ele começa caindo a acelerar. Conforme vai ganhando velocidade, vai surgindo ali uma resistência do ar. e a resistência do ar sendo menor que o peso, beleza, o cara continua acelerando pra baixo, acelera menos, mas continua acelerando, vai continuar ganhando velocidade. Até quando, professor? Até a resistência do ar igualar com o peso? Até essa velocidade está relacionada a uma resistência do ar que vai ser igual ao peso. Quando a resistência do ar igualar o peso, o resultante passa a ser zero, a aceleração passa a ser zero e, portanto, a velocidade passa a ser constante. A velocidade vai permanecer naquele valor que ela estava no momento em que a resistência do ar igualou com o peso. Então, a gente chama essa velocidade, moçada, de velocidade terminal. Dá uma olhadinha no exercício aqui, o gráfico ao lado representa a velocidade de uma bola abandonada de um helicóptero que se encontrava em repouso em relação à terra no instante do início do movimento da bola. Sabendo que a bola cai descrevendo uma trajetória vertical em relação à terra, podemos afirmar que a resultante é nula durante todo o movimento? Jamais. A resultante é para baixo durante todo o movimento pois o corpo está caindo. Moçada, essa aqui é aquela que pega você, olha o gráfico da velocidade, repara que a partir do instante de telinha a velocidade está mantida constante. A resultante associada a velocidade constante é zero. Então, dizer que a resultante é para baixo durante todo o movimento é uma bobagem. Não serve para esse caso. A justificativa então é pior, mas tudo bem. Até o instante de telinha, opa, gostei. A resultante é nula, opa, não gostei. É até o instante de telinha que a resultante não é nula. Alternativa D, há uma única força aplicada no corpo? Não, tem peso e resistência do ar. Após o instante de telinha, a força de resistência do ar equilibra o peso tornando o movimento retilíneo e uniforme. Perfeitamente alternativa aí. Olha lá, moçada, um esqueminha do que seria a sequência do que vai acontecer com o paraquilídeo conforme ele salta do helicóptero. Resultante igual ao peso no início, velocidade zero no início, velocidade vertical zero, resistência do ar zero também, porque a resistência do ar tem a ver com a velocidade. Então, resultante igual ao peso. A extração, portanto, vai ser a extração da gravidade lá no início. Conforme o cara vai caindo, adquirindo velocidade, o peso vai sendo contraposto a uma resistência do ar, mas ela é menor que o peso ainda, então a resultante ainda não é zero. O resultante vai ser peso menos a resistência do ar, a extração passa a ser menor do que era no começo ali, quando a resultante era só o peso. Aumenta a velocidade mais ainda, a resistência do ar vai aumentar mais ainda, chega uma hora que ela iguala o peso, aí a resultante passa a ser zero e a velocidade do paraquilídeo passará a ser constante, velocidade terminal que a gente chamou. Vai ter uma hora, mostrar aqui, o amiguinho vai abrir o paraquedas. Quando o cara abre o paraquedas, no instante em que ele abre o paraquedas, estando naquela velocidade terminal, que era a velocidade terminal dele com o paraquedas fechado, na hora que o paraquedas abre a resistência do ar, vai ter um pico, vai aumentar e vai ser, portanto, maior que o peso, vai superar o peso. Aí, a resultante passa a ser para cima e, por isso, contrária ao movimento, e, por isso, o movimento vai ser desacelerado no instante inicial, logo após a abertura do paraquedas. A velocidade diminui e aí o amiguinho pode pousar numa boa. A velocidade vai diminuir até a resistência do ar ficar igual ao peso de novo. Só que agora a resistência do ar igual ao peso em valores de velocidade menores do que a velocidade terminal com o paraquedas fechado. Por isso que a gente abre o paraquedas no meio do caminho. V linha terminal que é a V terminal com o paraquedas aberto. Moçada, deixa eu ver o que eu pensei aqui. Isso, animei aqui. Conforme o cara vai caindo com a resistência do ar maior do que o peso na hora que ele abre o paraquedas, a velocidade vai diminuindo e a resistência do ar também até ficar igual ao peso. Então, moçada, veja, revendo aqui a sequência, vou tentar colocar em gráficos isso aqui. Porque os gráficos vão aparecer nas questões. É por isso que a gente está tentando explicar. Olha o gráfico que aparece ali, força resultante em função do tempo. O TA vai ser para nós agora o tempo da abertura, o instante de abertura do paraquedas. A força resultante começa valendo igual ao peso e vai diminuindo conforme a velocidade do paraquedas vai aumentando. Vai diminuindo até quanto? Até zero. instante onde o... Bom, não sei se é naquele instante. O cara vai ter uma hora que o paraquedista abre o paraquedas. Ah, desculpa. Sim, a velocidade do paraquedista vai aumentando igual no exercício anterior, aumenta mais bruscamente no começo porque a aceleração é G. Conforme a aceleração vai diminuindo, o aumento da velocidade vai ficando mais tênue e o gráfico da velocidade vai tendendo ao horizontal. vai ficar horizontal no instante em que a resultante passa a ser zero, quando a velocidade atinge então o valor que nós denominamos aí velocidade terminal. Quando o cara abre o paraquedas, moçada, a resultante é para cima, a resistência do ar passa a ser maior do que o peso até que as coisas se igualem de novo conforme o cara vai perdendo velocidade ali. Os gráficos que vão concordar com isso, moçada, a força resultante fica negativa, se a gente disse que a força resultante sendo para baixo era positiva, para cima ela será negativa, e aí a velocidade diminui até o instante em que resistência do ar e peso se igualam de novo e ela passa a adotar um novo valor estável que é a V' terminal, a velocidade terminal com o cara de paraquedas abertas. Beleza? Essa carinha do gráfico da velocidade aqui, aceleração no mesmo sentido da velocidade no começo, velocidade terminal 1 que é com paraquedas fechadas. Na hora que abre o paraquedas há uma queda brusca de velocidade até a velocidade atingir a velocidade terminal 2. Resistência do ar e peso igualados com paraquedas abertos. Essa questão é sobre esses gráficos, moçada, em um dia sem vento ao soltar de um avião um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre uma diminuição de sua velocidade de queda. Após algum tempo após a abertura do paraquedas ele passa a ter a velocidade de queda constante e possibilita sua aterrissagem com segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda é aquele lado do segundo, conforme nós vimos agora há pouco. Só para acompanhar o gráfico da velocidade do cara vai ter essa carinha aqui sincronizadinho, alinhadinho, com as resultantes não nula, velocidade varia, resultante nula, velocidade não varia. Tá certo? FATEC, um paraquedista desce com velocidade de 4 metros por segundo, constante. Sendo a massa do conjunto 80 quilogramas e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a força de resistência do ar é, mostrar, se a velocidade é constante, a resultante tem que ser zero. A massa do conjunto é 80 quilogramas, o peso é 800 newtons. Para a velocidade ser constante e, portanto, a resultante ser zero, a resistência do ar tem que equilibrar esse peso. Então, a resistência do ar valerá 800 newtons como o peso. Duas forças que agem sobre uma gota de chuva, a força peso e a força devido à resistência do ar, tem a mesma direção e sentidos opostos. A partir de uma altura de 125 metros acima do solo, estando a gota com velocidade de 8 metros por segundo, essas duas forças passam a ter mesmo módulo. A gota vai atingir o solo com qual velocidade? Mostrada, se a velocidade era 8 metros por segundo na hora que a resultante passa a ser zero, a velocidade vai parar de variar quando a resultante for zero, a partir do instante que a resultante for zero, então vai se manter em 8 metros por segundo. Simples assim. Unicamp, um paraquedista de 80 kg salta de um helicóptero V igual a zero, V zero igual a zero. A força de resistência do ar no paraquedas é dada pela expressão F igual a B vezes V ao quadrado. Veja, mostrada, aqui a Unicamp te dá uma expressão que não é exatamente, não é uma fórmula que valha sempre e tal, não é um consenso e não é sempre para todas as situações, né? Às vezes, a força é um B, uma constante vezes uma velocidade à primeira, não ao quadrado. Dependendo da situação aí, a equação adotada é diferente. Não se preocupe com isso. A Unicamp te dá a equação para ser usada. onde B igual a 32 kg por metro é uma constante e V é a velocidade do paraquedista. Depois de saltar, a velocidade de queda vai aumentando até estabilizar. O paraquedista salta de 2 mil metros de altura e atinge a velocidade constante antes de chegar ao solo. Qual é a velocidade com que o paraquedista atinge o solo? Moçada, a velocidade com que o paraquedista vai atingir o solo é a velocidade com a qual a resistência do ar vai equilibrar o peso. Então, você tem que igualar aquela força lá, o BV ao quadrado a 800 newtons, que é o peso do paraquedista que vai ser igualado pela resistência do ar. Tudo bem? Mais um caso de estudo aqui, moçada. Estamos terminando. O carinha funciona ali porque bloco com bloco com bloco é muito bloco nas questões vestibular ali, mas já está acabando. Vamos lá. Um bloco A de massa igual a 3 kg é colocado sobre um bloco B de massa igual a 6 kg que, por sua vez, é colocado sobre o bloco C de massa 9, apoiado sobre uma superfície horizontal como mostrado na figura A a seguir. Sabendo que o sistema permanece em repouso, calcule a intensidade da força que o bloco C exerce sobre o bloco B em newtons. Moçada, de novo, diagrama do corpo isolado. vou separar os corpos aqui e vou olhar para as forças que atuam sobre eles. Seguindo o protocolozinho, vai nosso peso, peso e peso. Cada um com o seu respectivo peso. O exercício falou que as massas são 3, 6,9 kg. Portanto, os pesos são 30, 60 e 90. As forças de contato, né, moçada? A está em contato com B. B apoia A e, portanto, aplica nele uma normal valendo 30 newtons. Agora, cuidado, né? Se B empurra A para cima, A empurra B para baixo, com uma força de mesma direção, sentido oposto, mesma intensidade, mesmo nome, normal e normal. Aí, repara, moçada, que o corpo B está submetido a duas forças para baixo, né? Que totalizam 90 newtons. Então, o corpo C que está lá embaixo apoiando o B troca com ele uma força que vale 90 newtons. É o C que mantém o B em equilíbrio. Agora, se o C empurra o B para cima, o B empurra o C para baixo. 90 newtons também. Além disso, o peso de C é 90 newtons, o chão vai aplicar em C uma força de 180 newtons para equilibrar essas outras duas de 90 newtons aí. O exercício perguntava a intensidade da força que o bloco C exerce sobre o bloco B. Está ali em verde no bloco B, NCB igual a 90 newtons, alternativa D de dado. Vamos lá, moçada. Uma pessoa empurra um conjunto formado por dois blocos A e B de massas 4 kg e 6 kg respectivamente, aplicando uma força de intensidade de 40 newtons sobre o primeiro. Desprezando os atritos entre os blocos e o chão, determina a intensidade da extração do conjunto e B a intensidade da força aplicada pelo corpo B no corpo A. Moçada, veja, até para responder alternativa A, é fácil pensar no conjunto como se fosse uma coisa só. Um único corpo de massa 4 mais 6 é 10 kg submetido a uma força de 40 newtons. R igual a MA para o sistema inteiro, a resultante então seria 40, a massa do sistema inteiro 4 mais 6 vezes A, a aceleração é 4 m por segundo. O problema dessa resolução, que é muito mais rápida, também é mais limitada. A pergunta, uma pergunta como o item B aí, qual é a intensidade da força aplicada pelo corpo B no corpo A, fica praticamente inviabilizada, porque eu não tenho corpo B e corpo A, estou considerando que é tudo uma coisa só, e se é uma coisa só não tem troca de força entre eles, né? Então, questões como essa do item B aí, moçada, exigem que a gente faça uma análise corpo a corpo, né? Fazendo então diagrama do corpo isolado, né? Vou fazer o estudo para cada corpinho separado. O homenzinho que está empurrando lá, esquece dele, jogue fora, né? Olhando para o corpo A, o homenzinho empurrou o corpo A com uma força de 40 N, empurrou o corpo A. Não, mas empurrou o B também, não, amigo, quem empurra o corpo B é o corpo A. Esse empurrão é uma força de contato, o homenzinho não está em contato com o corpo B. Quem está em contato com o corpo B é o corpo A e vai empurrar B para a direita, mas se A empurra B para a direita, B vai empurrar A para a esquerda. E aí, moçada, agora você vai fazer R igual a MA para cada um dos corpos. Então, veja, corpo A, a resultante nele vai ser 40 menos FBA, é igual a massa dele, 4 vezes a aceleração. Para o corpo B, mesma coisa, mas a resultante no corpo B é FAB, vai ser igual à massa dele vezes a aceleração. Fazendo as continhas aqui, moçada, fazendo o sisteminha com essas duas equações, FBA corta com FAB, fica então 40 igual a 4 mais 6 vezes A, igualzinho que a gente tinha feito lá no começo, moçada, considerando todo mundo junto. Olha a segunda linha lá à esquerda no slide, né? E aí, a gente acha uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Para responder o item B, é só pegar esse valor e jogar lá na segunda equação ou na primeira, tanto faz, né? Daria certo também, tá? Tudo bem, moçada? Vamos lá, ó, mais uma aqui, essa aqui com tração, em vez de ser empurrão, é puxão, né? Dois blocos ligados por um fio ideal inicialmente em repouso são puxados por uma força de 30 newtons, horizontal para a direita, conforme a ilustração a seguir. Sabendo que suas massas são iguais, determine os valores das trações na corda 1 e na corda 2. Moçada, na corda 1 já tá lá, é 30 newtons, né? Corda elemento transmissor de força. O barato aqui, né, moçada, eu não sei se você concorda comigo, mas assim, quem puxa 2, quem puxa o segundo bloco, é o primeiro bloco, via corda, mas é ele que puxa, né? E aí, se o bloco 1 puxa o 2, o 2 puxa o 1. Faríamos o mesmo sistema, né, moçada, para o corpo 1 e para o corpo 2, a resultante no corpo 1 é 30 menos f21, no corpo 2 é f12, né? Mas como são corpos de mesma massa, moçada, a resultante no sistema, né, é 30, a resultante em cada um tem que ser 15, tá? Então, a tração na corda 2 ali é 15 newtons, mesmo. Para a resultante no primeiro corpo ser 15, F21, que é a tração no fio 2, tem que ser 15, e para a resultante no corpo 2 ser 15, a única força que eu estou sobre ele é F12, F12 tem que valer 15, tá? Então, ficamos aí com a alternativa B de bola, beleza? Rondanas, moçada, nosso último assunto aqui de hoje, vamos lá. Lembra das cordas? Pois é, pensa na corda e pensa na corda, resultante na corda tem que ser zero e em pedaços da corda também tem que ser zero. Vou picar a corda na minha imaginação aqui em três pedaços diferentes. Se tem tração nas duas extremidades da corda, nos pedaços, né, a resultante vai dar zero, tem tração do outro lado também, bicho, mas quem aplica tração no outro lado é o pedacinho do meio lá e, né, pro lado da direita a mesma coisa, tração de um lado, tração do outro. A resultante na corda é zero pra corda inteira e pros pedaços da corda. Entendam isso, né? Então, é que eu separo a corda em três pedaços sem picar ela de fato, né, moçada? Tô separando mentalmente, né? A resultante dos pedaços vai ser zero. Qual é a relevância disso pra falar de roldana? Bom, moçada, porque aí você vai pegar essa situação toda aqui e vai envolver uma roldana com essa corda. Deu pra entender o desenho, moçada? a corda tá ali, né? Pega esses dois pedaços das extremidades aqui e bota na vertical. Não tem tração nas duas pontas dele e pega o pedaço do meio e envolve a roldana com esse pedaço. Sacou a jogada? Né? Então, moçada, veja que se eu quero erguer um corpo de 100 newtons com uma roldana móvel, fica mais fácil. A tração que eu tenho que aplicar na corda é só 50 newtons porque tem duas trações equilibrando o peso do corpo. Certo? O peso vai ser igual a 2T. A tração é o peso sobre 2. E por aí vai. Qual é a desvantagem? Porque só vantagem, amigo, na física não rola. Economizei força, economizei, economizou. Mas veja você o seguinte, ó. Situação inicial aí. Eu tenho os tamanhos da corda designados. Então, Y é o fio pendurado aqui à esquerda. W é o comprimento de corda em torno da roldana. X é outro pedaço de corda entre as duas roldanas. Outro W ali embaixo. X de novo aqui à direita. E Z, né? Entre o tracejado e o teto. Eu puxo a corda de um comprimento Azinho, A minúsculo ali. E a corda, o corpinho vai subir um tanto, mas de modo que a sobra de corda entre a roldana de cima e a roldana de baixo passa a ter um nome X linha. Dá uma olhada, moçada, que o tamanho do fio antes é igual ao tamanho do fio depois. O fio não esticou nem encolheu. O fio só se reacomodou. A corda é ideal, não se esqueça. Dito isso, mostraram as somas lá na esquerda Y mais W mais X mais W mais X mais E tem que ser igual ao que está do lado direito. Y mais Azinho mais W, que não mudou, mais X linha, que mudou, mais W, que não mudou, X linha, mais E. Corta todo mundo ali, ficou X mais X é igual a A mais X linha mais X linha. E aí, moçada, 2X é igual a A mais 2X linha. 2X menos A é igual a 2X linha. Então, corta, divide por 2 de todo lado, X menos A sobre 2 é igual a X linha. X menos A sobre 2, X menos metade de A é X linha. Moçada, a diferença entre X e X linha é o quanto o corpo subiu. Ou seja, na hora que eu puxei o fio de um comprimento A, o corpo só sobe A sobre 2, sobe metade. Eu economizei metade da força, quer dizer, vamos pensar o contrário, vai? Eu fiz uma força que foi duplicada, surtiu o dobro do efeito do que ela seria capaz sem o sistema de rodanas. Por outro lado, o deslocamento é reduzido pela metade. Quando você puxa a corda de um comprimento A, o corpo vai subir só metade disso. Está ali o desenho, moçada. A diferença X menos X linha é igual, se isso aqui é o quanto desceu, isso aqui é o quanto subiu. tá? Bom, aí moçada, vamos lá. Qual dos sistemas é melhor do ponto de vista da economia de força? Aí moçada, tem que tomar um cuidado, porque assim, quando eu falo que para cada rodana a força divide pela metade, é para cada rodana móvel, para cada rodana que também vai se mover com o sistema, ali conforme a corda for sendo puxada ou solta, liberada, né? Aí, galera, se você der uma olhada, é o item A que tem duas rodanas móveis ali, então se o corpo lá pesa 100 N, a pessoa aí vai fazer uma força de 25 N só, um quarto do peso do corpo. Qual é a desvantagem? Ela vai puxar quatro metros de corda para o corpo subir um metro. Só isso, tá? Repara que no item B tem três rodanas também, mas duas são fixas, uma só é móvel, né? A bem da verdade é que aquela rodana do meio ali, ou a primeira da direita, não estão fazendo ali a menor diferença, né? O item B, o sistema B é muito parecido com o sistema C, vai dar o mesmo efeito que o sistema C, e o sistema D, a rodana ali, amigo, só está fazendo mudar a direção da força. Se o corpo pesa 100 N, a pessoa vai fazer 100 N de força do mesmo jeito, tá? Enem 2016, uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias é atribuída a Arquimedes. Polia e rodana, tá mostrando a mesma coisa, tá? O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Herão um outro arranjo desse aparato movendo sozinho sobre a areia da praia um navio caramba, repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3 mil quilogramas, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considera os fios e as polias ideais, a aceração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Moçada, é assim, vamos lá. O navio tem 3 mil quilos e, portanto, peso 30 mil newtons. Peso igual a normal, normal 30 mil newtons, coeficiente de atrito 0,8 24 mil newtons. É o atrito estático entre o navio e a areia. O cara quer... Bom, se ele vai conseguir puxar, ele vai conseguir superar o atrito estático. Entendi, né? Com essa força de só 400. Veja que 24 mil eu falei, né? 24 mil dividido por 400 está dando 60 vezes menor a força. Para a força ser 60 vezes menor, quantas polias eu tenho que usar? Veja, vou fazer uma conta bem besta, bem estúpida aqui. A força que eu tenho que superar é o atrito estático que é 24 mil newtons. Se eu usar só uma polia móvel, se eu usar só uma polia móvel, a força vai dividir por 2. 2 polias móveis dividido por 2 de novo, 6 mil. 3 polias móveis dividido por 2, 3 mil. 4 polias móveis, 1.500. 5 polias móveis, 750. 6 polias móveis, 375, já deu. Já deu. 6 polias móveis só resolve a parada. O Arquimedes com a força de 400 N, que é o peso de 40 kg, dá para fazer, um homem adulto consegue, puxa um navio pela areia nessas condições com esses números aí. Está certo? Sensacional. Arquimedes mandou a letra ali. No arranjo da figura, fio e polia têm massas desprezíveis. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia. Determine a aceleração dos corpos. A tração T1, que é a tração no fio que liga os corpos, e a tração T2, que é a tração no fio que está sustentando a polia ali. Diagrama do corpo isolado, né, moça? A ferramenta que o tio te ensinou hoje e que é muito preciosinha. os pesos dos corpos devidamente assinalados, as trações agindo sobre eles dois também. Aí, moça, temos aí dois jeitos de pensar o assunto. O primeiro é sacar que, assim, 3 kg é mais que 1 kg, então a resultante é para o lado do corpo de 3 kg ali. A resultante é para baixo no corpo de 3 kg e é para cima no corpo de 1 kg. Para ser para baixo no corpo de 3 kg se faz 30 menos T1, quando olha só para ele, e no corpo de 1 kg se faz T1 menos 10, quando olha só para ele, aplicando o resultante, o princípio fundamental, né? Outro jeito de pensar, também baseado no fato de que a maior massa está do lado esquerdo, né, é sacar que a aceleração vai estar ali no sentido anti-horário, né, quando a gente pensa na polia, né? E aí orientar o sentido da orientação como positivo, né? Para que isso, né? Porque aí, moçada, há o peso de 30 N no corpo de 3 kg e a T1 sobre o corpo de 1 kg estão positivos, né? Estão apontando para o lado positivo, enquanto que T1 no corpo de 3 kg e o peso de 10 N do corpo de 1 estariam negativos ali. É outro jeito de pensar a mesma coisa e montar as mesmas equações, tá? Que equação? R igual a MA de novo, né? Montando o sisteminha para os dois corpos aí, corpo A, 30 menos T1 é igual a 3 vezes A, corpo B, T1 menos 10 é 1 vezes A. Fazendo a sominha ali, o sisteminha, ficou as T1, as T1s, sei lá. Se cancela, fica 30 menos 10, 20, igual a 3 mais 1 vezes A, 4A. Achamos aí a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Substituindo em alguma das equações, a gente vai descobrir uma T1 igual a 15 newtons, né? E aí, moçada, para descobrir T2 é olhar para a roldana. Olhar para a roldana, né? Eu tenho duas T1 para baixo, uma T1 para cima e a resultante na roldana tem que ser zero. Então, T2 tem que ser igual a 2T1. Como T1 é 15, né? 2T1 vai dar 30 newtons aí no caso, tá bom? Último exercício aqui para nós, aqui, moçada. Esse aqui, bem complicadinho, bem sofisticadinho, envolve um monte de conceitos aí diferentes, né? Forças em direções complicadas e tal. Vamos lá ver se a gente mata ela. A figura abaixo mostra dois corpos em repouso. Opa! O corpo A de massa 5 kg está sob o plano inclinado, sob não, sobre, né? O plano inclinado sem atrito. Tá, 5 kg. Assinale no desenho todas as forças que há no corpo A, decompõe a força a peso nas componentes paralela e perpendicular ao plano e determine o valor de cada uma delas. O ângulo ali, mostra, importantíssimo, né? O ângulo de inclinação 30 graus ali, tá? Não é o mesmo desenho, mas vai servir. O corpo tem, então, um peso de 50 newtons, porque a massa era 5, certo? A normal vai ser igual ao Py, que vai ser a componente do peso na direção perpendicular ao plano, né? Além de Py, a gente também decompõe o peso na direção do plano e chama de Px. O ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano inclinado, aparece ali entre as forças, né? A gente já discutiu essa combinação aí anteriormente, né? E aí, fazendo uma análise na vertical, vertical entre aspas, Porque é perpendicular ao plano de apoio ali, onde Py é igual a normal, né? Py é P cosseno de 30 graus, né? Então, vai dar ali 43,3 newtons, cosseno de 30 graus, vale lembrar a raiz de 3 sobre 2, né? E na horizontal eu tenho Px. Px é P seno, lembra? P seno, tal, né? P seno de 30 graus é meio, então Px vai ser 50 vezes meio, 25 newtons. O sistema estava em equilíbrio, lembra? Quer dizer, tem uma tração ali, né? Do outro lado do corpinho que está no plano inclinado, igual a Px, né? Que valerá, portanto, 25 newtons. Essa tração vai ser igual ao peso do outro corpinho que está lá, né? Então, o outro corpinho tem que ter uma massa de 2,5 kg, tá bom? É isso, moçada, por hoje, né? Aula grande, pesada, tal, né? Convém dar uma descansadinha aí para antes de ir para a próxima, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Grande abraço e até a aula 3. Até mais!